Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo. Só que nós vamos fazer aquela edição especial, em que nós passamos a limpo o que aconteceu durante a semana. No caso, a primeira semana de fevereiro. E isto mesmo, portanto, das edições do Estado de São Paulo, do dia 1º até o dia 7 de fevereiro. Vocês já estão acostumados com o formato. Este é o terceiro ano que nós fazemos. Portanto, a gente lê a manchete e dá o destaque para algo que acontece no mundo. Para tanto, o Estado de São Paulo, desta terça-feira, 1º de fevereiro, edição 46.858, começa com a tragédia das chuvas. Grande São Paulo tem 132 mil imóveis em áreas de alto risco. Número abrange 38 municípios e não inclui a capital. Já na página A11, portanto, no setor internacional, nós damos destaque para a eleição. Socialistas obtêm maioria absoluta e podem governar Portugal sozinhos. Eleitores de esquerda abandonaram partidos radicais e se uniram ao premier Antônio Costa, enquanto conservadores se dividiram entre centro-liberais e extrema-direita, numa reviravolta impressionante, já que o noticiário estava falando da possibilidade da extrema-direita vencer em Portugal. Já no Estado de São Paulo, da quarta-feira, 2º de fevereiro, a manchete Ensino Superior, sonho do diploma, vira pesadelo para jovens endividados com FIES. O programa tem 1 milhão e 200 mil inadimplentes. Na página A13, portanto, no setor internacional, guerra na Europa. Putin diz que Estados Unidos incitam Rússia a atacar Ucrânia. O presidente afirma que o objetivo dos americanos é impedir o desenvolvimento russo e encontrar um pretexto para adotar novas sanções contra o país. Então é agora aquele momento da guerra diplomática, que fique só nela e que eles tenham bom senso para resolvê-la. Na quinta-feira, 3º de fevereiro, variante mais contagiosa. Em um mês, Omicron eleva a média de mortes em 566%. O número subiu de 98 para 653 óbitos por dia e deve continuar alto. Na página A13, portanto, no setor internacional, tensão na Ucrânia. Em desafio a Putin, Biden envia 3 mil soldados ao leste europeu. O governo americano deu garantias de que as tropas despachadas para a região não atuariam na Ucrânia. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que os Estados Unidos estão marcando território e dizendo que em caso de uma ofensiva pode participar, o que seria muito perigoso. O Estado de São Paulo, do sábado 5 de fevereiro, emendas, congressistas ignoram ordem do STF para dar transparência ao orçamento. Nome de quem apadrinhou pedidos ficou oculto em 48% dos repasses em pacote de 4,3 bilhões. Pois é, além do presidente da República desobedecer a ordem de um juiz do Supremo, agora parece que aqueles que o apoiam, sobretudo o Centrão, resolveram desafiar a justiça brasileira também. No setor internacional, unidos contra a OTAN, Putin e Xi desafiam os Estados Unidos e prometem pactos sem limites entre China e Rússia. Pequim condena interferência dos americanos em Taiwan, Hong Kong e Xinjiang, enquanto Moscou critica papel subversivo de Washington na Ucrânia e no leste europeu. É a geopolítica internacional de trocas de acusações, de formação de alianças entre Rússia e China, esquentando a cada dia. No estado de São Paulo, da sexta-feira, 4 de fevereiro, ritmo lento. Baixos estoques e desinformação travam imunização infantil. O país só vacinou 10% do público de 5 a 11 anos. Já na página A14, no setor internacional, guerra na Síria. Novo líder do Estado Islâmico é morto durante a operação dos Estados Unidos. A Casa Branca confirma a morte de Abu al-Kurashi, que teria detonado uma bomba que ele carregava no corpo em ataque das forças especiais americanas na Síria. O Estado Islâmico tentando sobreviver e a inteligência norte-americana tentando, evidentemente, neutralizá-lo. Para o domingo 6 de fevereiro, a manchete do Estado era sobre o mercado financeiro. A média de idade do investidor da Bolsa no Brasil cai para 38 anos. Dos 5 milhões de acionistas, 62% têm até 40 anos. Na página A13, portanto, no setor internacional, disputa global. Crise na Ucrânia fortalece o TAM e abre espaço para Biden. Putin conseguiu colocar os interesses russos em evidenciar, mas acabou unindo aliados e revigorando a aliança militar que ele tanto teme. Mais uma notícia nesta semana sobre a tensão na fronteira da Ucrânia com a Rússia e, claro, a reação ocidental ao fato. E, por fim, neste período, o Estado de São Paulo da segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, edição 46.864, traz uma notícia sobre a Covid. São Paulo tem 2,2 milhões com a segunda dose da vacina atrasada. A maioria, segundo o governo, é de pessoas entre 12 e 29 anos. Na página A9, portanto, no setor internacional, nós temos crise na Ucrânia. Rússia diz que é alarmista a avaliação de que poderia tomar Kiev, a capital ucraniana, em dias. Ucrânia também tenta reduzir o temor provocado pelas declarações da inteligência dos Estados Unidos de que Moscou já teria na fronteira 70% do aparato militar para uma invasão. Ou seja, os ucranianos já estão sendo abalados psicologicamente pela notícia. Então, isso também tem um efeito grande, o chamado efeito psicológico, que pode provocar o alarmismo, o derrotismo e instaurar um medo coletivo entre os ucranianos que só tendem, evidentemente, a perder com isso. Todo cuidado é pouco. Um grande abraço. Eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tchau, meus amigos. Até a próxima.